Ora então, vamos primeiro começar por fazer a avaliação da inatenção hemispacial, também conhecida por Neglect, e eu vou-lhe pedir que descreva a sala que tem à sua volta. Ok, então no meu canto esquerdo consigo ver uma televisão, depois na parede adjacente à televisão também vejo diversas figuras de pessoas ilustres na Neurologia, na parede do outro lado vejo também diversas pilhas de livros organizados, também vejo um quadro branco na mesma parede, e na parede à minha frente consigo ver uma janela com vista para a cidade, e à sua frente também várias cadeiras dispostas em várias filas, e depois consigo ver aqui a mesa numa posição central da sala. Sim senhora, portanto nesta tarefa aquilo que é importante é ver se a pessoa descreve de facto o lado esquerdo e o lado direito, ou se tem uma preferência só por um dos lados, as pessoas que têm Neglect ignoram aquilo que está à sua esquerda e descrevem apenas o que se encontra do lado direito. Portanto, é uma tarefa simples para despistar Neglect. Uma das formas mais típicas de avaliar a presença de Neglect é através da prova de barragem, o crossing out dos anglo-saxónicos. E aquilo que fazemos é dispor uma série de segmentos de reta numa folha, ao acaso, assim, portanto sem grande ordem, sem grande preocupação de ficar muito perfeito. Assinalamos o que é esquerdo e o que é direito, e depois colocamos em frente ao doente, bem a meio, bem centrado, e pedimos-lhe para fazer assim um traço, em cada um destes segmentos de reta. Portanto, enquanto o doente vai riscando os vários segmentos de reta, nós verificamos se faz uma pesquisa ordenada, normalmente da esquerda para a direita, ou se pelo contrário, começa pela extremidade direita do papel, e depois vai progredindo para a esquerda, que é o que acontece nas pessoas com Neglect, é ignorarem os estímulos que se encontram do lado esquerdo. Então, uma outra forma de avaliar o Neglect é através do desenho do relógio. Então, vou-lhe pedir que nessa folha desenhe um relógio, com todos os números e os pontares. E aquilo que se pretende ver é se a pessoa coloca os números todos na posição correta, ou se tende a acumular os números todos no lado direito do relógio e ignora a metade esquerda. Este teste avaliou outras funções cognitivas, mas neste caso estamos especificamente à procura de manifestações de Neglect. Muito bem. Muito bem.